Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de alguns alimentos que eu uso nas minhas receitas veganas. Eu resolvi dar essas dicas porque quando eu me tornei vegetariana e depois vegana eu errei muito quando fazia minhas receitas e perdi muitos ingredientes. Então hoje o objetivo é ensinar pra vocês o que dá certo e o que não dá certo quais os ingredientes que podem ser usados em cada comida vegana pra que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Mas como sempre eu não vou ficar aqui enrolando e vamos logo pras dicas. Bom, primeiro eu vou falar como eu uso alguns leites vegetais em bolos, tortas, salgadas e outras comidas, tá? O primeiro leite que eu vou falar é o leite de amêndoas porque ele é o meu preferido. É o único leite que eu tomo puro, sem açúcar, porque ele é muito, muito gostoso. O único defeito dele é que ele é muito caro, mas ele é um leite bem versátil porque ele tem um sabor neutro embora ele seja muito gostoso, não sobressaia o sabor dele. Então você pode botar em qualquer receita e vai sobressair o que você quer que sobressaia. Então ele é um leite muito versátil. Pode ser usado em bolos, em chantilly. O chantilly dele é o chantilly mais gostoso que eu já provei. E também ele é muito gostoso no café. Se você botar metade de café e metade dele, fica uma delícia. E ele é muito gostoso também com um chocolate quente ou um chocolate gelado. Eu tenho a receita dele lá no blog Kátia Vegana. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Do chocolate. É muito, muito gostoso. É uma delícia. O próximo leite é o leite de coco, que eu adoro. É um dos leites que eu mais gosto e ele é super barato, diferente do leite de amêndoas. E ele é muito versátil como leite de amêndoas. Dá pra fazer bolos, tortas. O melhor bolo de chocolate vegano é com leite de coco. O melhor purê de batatas vegano é com leite de coco. Ele é muito versátil, mas ele tem um probleminha. Ele solta muita água. E também a massa é muito fofa. Então você não pode botar muito peso nessa massa, muita cobertura que seja pesada. E também você não pode colocar frutas molhadas, que soltam muito líquido. Como por exemplo abacaxi, morango. Se você colocar essas frutas e ainda por cima o chantilly dele, que é delicioso, mas também solta muita água, seu bolo vai desabar. Então tome cuidado. Pode usar o chantilly numa torta feita com leite de coco, desde que você não use coisas molhadas em cima ou nada muito pesado. Porque é uma massa muito delicada, mas deliciosa. E outra coisa também que é difícil fazer são docinhos duros, assim, tipo biscoitos. É muito difícil de fazer. Ele desmancha às vezes quando vai ao forno. Então é bem difícil de fazer. O chocolate líquido eu não tomo jamais, porque eu acho super enjoado. E também botar no café nem morta, porque também é muito enjoado. Prevalece o sabor do coco. Acho horrível. O brigadeiro, por exemplo, feito com leite de coco. Eu tenho que botar uma barra de chocolate derretida. Eu não consigo nunca deixar ele sólido, mas durinho, né? Pra fazer bolinha. Tem que botar uma barra de chocolate pra poder fazer a bolinha. Tá? Então é bem difícil fazer esses docinhos mais duros. O leite de amendoim. Esse também eu tomo direto. Eu tomo sempre no meu café, porque eu adoro. Eu acho uma delícia. Ele é super nutritivo. Eu uso muito ele na minha vitamina de banana, batido com aveia e banana. E ele dá, assim, um gás. Ele é muito energético. E ele é muito cremoso. Ele dá pra fazer algumas receitas, mas não muitas. Eu faço purê de batatas com ele. Fica muito bom. Faço bolo de chocolate. É um bolo de chocolate maravilhoso. Ele é fofo, mas ao mesmo tempo cremoso. E tem uma camada, assim, em cima, brilhante. Linda que fica. É um bolo muito bonito e muito saboroso. Mas não dá pra fazer muita coisa, porque ele tem um sabor muito marcante, tá? Então, eu não faço pouquíssima coisa. Só isso mesmo. Bolo de massa branca, tipo de festa, dá pra fazer. Mas, geralmente, eu tiro uma colher de sopa de vinagre, que geralmente se usa em bolo vegano. Eu tiro e boto no lugar o sumo de um limão. Ele fica super fofo. Fica uma delícia com esse leite de amendoim, tá? Em breve eu posto a receita. Eu vou fazer essa receita, que eu ainda não tenho aqui no canal, do bolo branco. Mas já tem a receita do bolo de chocolate feito com leite de amendoim, que é delicioso. E uma outra coisa que você pode fazer também é tomar no café. Eu tomo todo dia o meu leite de amendoim no café e dá um gás. Então, é isso aí. O leite de amendoim, são poucas coisas que você pode fazer com ele. Mas ele é muito nutritivo. É igual o leite de aveia. Serve pra gente usar pra deixar a gente forte e saudável. O leite de aveia. Bom, esse é um dos leites que eu mais gosto. Eu tomo todo dia na minha vitamina de banana. Coloco sobre as minhas frutas. Eu adoro. Ele é ótimo pra fazer vitamina de frutas. É ótimo pra nutrir. Mas ele não é nada versátil pra fazer receitas. A única receita que eu faço com ele é o purê de batatas, que é uma delícia com ele. Super nutritivo. Fora disso, ele não serve pra fazer bolo, nem torta. Eu, tá? É a minha experiência. Pode ser que alguém pense diferente. Mas eu já tentei fazer. Os bolos ficam horrorosos, escuros. É... Solados, né? Solado. Bem maçudo. Horrível. Mas é um... Um excelente leite pra te nutrir. Porque ele é super energético. Muito nutritivo. Então, eu adoro esse leite. Mas, infelizmente, pra receita, eu não consigo fazer praticamente nenhuma receita. Só o purê de batata. O leite de semente de girassol. Bom, esse leite eu não conheço muito. Eu já testei ele no café. Foi a única coisa que eu fiz. Eu percebi que ele tem um sabor muito neutro. Eu acredito que ele dá pra fazer várias receitas, mas eu ainda não testei. E ele no café é bem interessante. Ele tem um sabor interessante. Porque, como ele é muito neutro, sobressai o sabor do café. Então, pra uma pessoa que adora café como eu, ele é perfeito. Então, é só isso que eu sei falar dele por enquanto. Agora, eu vou falar de dois leites. Porque é arroz. O leite de arroz integral. O leite de arroz parboilizado. O leite de arroz branco, eu nunca fiz teste. Porque eu sempre achei ele muito sem graça. Não tem muitos nutrientes. E eu acho ele muito cheio de goma. Então, eu nunca testei. Eu quis testar o leite de arroz integral e parboilizado. Bom, eu gostei mais do leite de arroz integral. Porque, além dele ser mais nutritivo. Ele deixa os bolos e tortas absurdamente fofos. Ou também, o com leite de arroz parboilizado também dá certo. Dá certo também pra fazer chantilly os dois. Dá certo. Mas eu sempre acho que o com leite de arroz integral é melhor. Tanto o chantilly quanto os bolos e tortas. Tá? Porque deixa o bolo super fofo. Mas ele não é um bolo quebradiço. Ele não é um bolo frágil. Como o bolo feito com leite de coco. Eu acredito até que ele aguenta aquelas tortas, aqueles bolos que as pessoas fazem com confeito. Que bota peso, bota bonequinhos, essas coisas, sabe? O pessoal que trabalha com isso. Então, eu acho que ele é um bolo resistente. Mas ele é super fofo. E ele é muito cremosinho também, sabe? Ele tem uma cremosidade igual do leite de amendoim. E também, o purê de batatas é uma delícia com leite de arroz integral. Ah! E no café é péssimo. É horrível. Todos os dois. Os leites de castanha de caju e castanha do Pará. Eu tenho pouquíssima experiência com eles. Mas eu acredito que eles devam ser, sim, bem versáteis. E acho que devem ficar muito gostosas quando adicionais a massa de bolos, de tortas. Mas eu ainda não testei. Mas o que eu percebo é que ele é muito usado nas receitas veganas. Pra fazer cremes, como por exemplo, mousse, aqueles ganaches. Eu acho que ele é bem interessante pra isso. Tanto é que eu ensinei aqui no canal a fazer um creme de leite vegano com leite de castanha de caju. Eu coloquei até o link na descrição pra vocês verem esse vídeo. Mas por enquanto eu não tenho muita coisa pra falar desses leites. Assim que eu for fazendo experiências com eles, se der certo, eu vou colocando as receitas aqui pra vocês, tá? Em relação às farinhas de trigo integral e refinada. A farinha de trigo integral, eu tenho muito pouca experiência com ela. Eu uso geralmente pra fazer minhas almôndegas de grão de bico e minha almôndega de arroz integral. Tem receita aqui, tá? No canal. Eu deixei link na descrição. São deliciosas. E o que eu percebi é que quando a gente usa a farinha de trigo integral nas almôndegas, amplia o sabor dos temperos mais do que se usasse a farinha de trigo refinada. E também pra digerir é muito melhor. Quando eu usava, fazia minhas almôndegas, farinha de trigo refinada. Era horrível, eu tinha problemas, assim, de digestão. Agora que eu faço com farinha de trigo integral, digere rápido. Acho que por causa das fibras, né? E o que eu acho mais legal é que amplia o sabor dos temperos, a farinha de trigo integral. Então minhas almôndegas eu só faço com farinha de trigo integral. Agora, eu só acertei um bolo até hoje, com farinha de trigo integral, que eu deixei link aqui na descrição, que ficou fofo. Mas geralmente os bolos que eu faço com farinha de trigo integral ficou horroroso, duro, maçudo, escuro, eu não gosto. Mas, quando eu quero fazer alguma receita, assim, de bolo, risoles, coxinha, torta, tudo que eu quero que fique com a massa muito fofinha, geralmente eu uso com farinha de trigo refinada, infelizmente. Mas eu tô fazendo experiências com farinha de trigo integral, e se der certo, eu prometo que eu ensino as receitas pra vocês, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho muito importante, que são os ingredientes essenciais pro seu bolo ou torta vegano ficar com cara de bolo feito com ovos, ou seja, bem fofinho. Os ingredientes essenciais são óleo vegetal, sal e vinagre, que pode ser de maçã ou branco. Geralmente eu uso vinagre de maçã, eu prefiro. Então o vinagre e o sal, juntamente com o bicarbonato de sódio, depende da pessoa, ou o fermento biológico, eu uso mais fermento biológico, eles ajudam a dar fofura ao bolo e também ajuda a crescer o bolo. Enquanto que o óleo vegetal, ele serve pra dar elasticidade ao bolo, ele vai ficar no lugar do ovo. O que o ovo faria, que é dar elasticidade ao bolo, é o que ele vai fazer, o óleo vegetal. Geralmente eu uso óleo de semente de girassol, que é um óleo barato, mas é um óleo que eu acho que é mais saudável. Se você quiser, pode usar óleo de coco ou o óleo que você quiser. E por que que eu acho que o óleo vegetal é essencial e que substitui o ovo? Uma vez eu fiz uma torta de morangos deliciosa também, eu vivo fazendo torta de morango, e eu esqueci de botar o óleo vegetal. Quando o bolo assou, o bolo tava parecendo um pão. Ou seja, eu vi que realmente o óleo é essencial. Eu nunca esqueço de botar meu óleo de girassol, porque senão o bolo fica parecendo um pão, tá bom? Bom, eu vou aproveitar e responder logo sobre uma pergunta que me fizeram nos comentários do bolo mesclado, que foi o último bolo que eu fiz, que é aquele de chocolate que entra assim e fica misturado chocolate com bolo festa. É um bolo lindo, delicioso. Me perguntaram se podia substituir o vinagre de maçã ou vinagre branco pelo limão. Poder nesse bolo? Até que pode. Mas o que aconteceu é que eu fui fazer a experiência de colocar o limão e ele ficou bem líquido, mais líquido, a massa ficou mais líquida que o normal. Principalmente a parte de chocolate, ela misturou quase toda com a parte de bolo festa e o sabor do chocolate não ficou tão intenso quanto se tivesse colocado o vinagre de maçã, tá? Então as pessoas me perguntam se pode substituir o vinagre pelo limão. Então depende do bolo. Nesse caso eu acho que não deu muito certo. O bolo não ficou tão gostoso quanto o feito com o vinagre de maçã. Deixei o link aqui na descrição do bolo mesclado. Agora vamos ao meu assunto preferido. O chantilly. Eu vou falar primeiro do meu preferido, que é o chantilly de leite de amigas. Ele é simplesmente delicioso, super cremoso. Ele não derrete muito. Ele não é tão firme quanto o chantilly de leite de aveia e o de arroz integral e parbolizado. Mas ele não derrete muito. Ele tem um sabor super neutro, mas ele é uma delícia. Ele tem um gostinho de amêndoas. E ele serve pra qualquer tipo de doces, bolos, tortas. Serve pra aquelas tortas e bolos que tem frutas que soltam líquido, como morango, abacaxi. Porque ele não derrete muito. E ele não solta muita água. Eu não vejo ele soltar água. Ele é bem cremoso. E ele é muito neutro. Então se você, por exemplo, você quer uma torta de abacaxi, que você quer que sobressaia o sabor do abacaxi, ele é perfeito. Porque ele é delicioso. Ele tem um gostinho de amêndoas bem leve. Mas ele é bem neutrinho. Então dá pra você fazer e sobressair o sabor que você quiser. Então ele é perfeito. Eu adoro esse chantilly. É o meu preferido. O chantilly de leite de coco é delicioso. Mas ele tem um sabor intenso de coco. Então se você quer uma torta que não sobressaia o sabor do chantilly, sim do que você colocou na torta, é melhor você usar um chantilly de leite de amêndoas, que é mais neutro, ou de leite de arroz. Mas ele não é indicado pra isso. Mas se você quer o sabor do coco, então ele é perfeito. Ele também tem um probleminha, que ele solta muita água. Então pra aquelas tortas que tem aquelas frutas que soltam muito líquido, como abacaxi, morango, ele não é apropriado. Até porque eu já fiz uma experiência que foi um desastre. Eu fiz uma torta de morango, que eu coloquei o chantilly de leite de coco. E a torta tinha pedacinhos de morango em cima. O morango começou a soltar água. E depois de... eu não sei quanto tempo, mas eu sei que quando eu olhei, a torta já tava toda quebrada. E bem no centro, parecendo que foi onde eu botei mais os morangos. Ela infiltrou e ainda por cima o chantilly de coco derreteu também, entrou na torta e quebrou a torta toda. E a torta ainda tava com leite de coco, a massa da torta, que também deixa ultra fofa a massa. Então cuidado, é delicioso, mas depende do que você vai fazer, tá? E outra coisa, ele também, se você quiser modelar, fazer suspiros com ele, aqueles suspirinhos com bico de confeitar, ele também não serve. Eu fiz uma torta linda, que eu coloquei uns suspiros, assim, com o chantilly de leite de coco. E, assim, acho que mais ou menos uma hora depois, os suspiros que eu tinha feito com o chantilly de leite de coco, simplesmente derreteu. Você nem tá no sol, só o calor do ambiente. Então é melhor fazer com leite de aveia, que eu vou falar, que é mais encorpado. O chantilly de leite de aveia me surpreendeu, não só pela textura dele, mas também pelo sabor. Eu achei que ele ia ficar com gosto de mingau de aveia, mas aí eu coloquei uma colher de sopa de essência de baunilha, como eu coloco em todos os chantillis. E ele ficou com um sabor incrível de sorvete de creme, eu senti, assim, um saborzinho de sorvete de creme. Ficou uma delícia. Então ele é muito bom. Se você quer fazer aquele bolo com suspiros, ele é perfeito, porque eu acho que ele fica ali um tempão. Ele não derrete, é impressionante. Ele é muito bom. Eu fiz vários testes com ele e ele foi nota 10. Em relação a derreteu, ele é muito bom pra tortas que você vai colocar morangos, abacaxi, essas frutas que soltam água, que soltam líquido. Ele é perfeito, porque ele não vai derreter tanto quanto um chantilly de leite de coco. E ele é delicioso e ele fica todo texturadinho. Se você pegar ele, fizer o leite de aveia, fizer ele com leite de aveia, e você não coar ele, não coar o leite de aveia, bater ou flocos, fazer assim, sem coar, ele vai ficar todo texturadinho, fica lindo. Fica meio assim, parecendo uma coisa mais natural. Mas se você quiser ele todo branquinho, é só você coar ele. Pode pegar um paninho de voal e coar ele, colocar ele, e aí vai ficar as fibras, né? E ele vai ficar todo branquinho, na hora de bater, ele ficou o leite todo branquinho. E você pode também peneirar, tá? Mas eu achei ele lindo, todo texturadinho, sem peneirar. O chantilly de leite de arroz integral e leite de arroz parboelizado, eu fiz o teste com os dois. Eu gostei dos dois, mas eu gostei mais do sabor e da textura mais fofa do chantilly de leite de arroz integral. Nossa, ficou perfeito. Eles são muito gostosinhos, tanto integral quanto de arroz parboelizado. Mas eles têm um saborzinho mais neutro, então dá pra usar naquelas tortas que você não quer que sobressaia o sabor do chantilly. E eles também, eles demoram, eles acham que não derretem também. Não é tão firme quanto o de leite de aveia, mas também é firme, é encorpado, é bem cremoso. É excelente, eu gostei muito e é super fácil, né, de fazer. Em relação ao leite de arroz branco, eu não fiz teste, então eu não sei. Mas eu acredito que funciona também, se vocês fizerem. Acho ele perfeito, tanto o de arroz integral quanto o parboelizado, pra usar em cima de bolos e tortas que tem aquelas frutas que soltam água. E acho, não fiz teste, mas eu acho que dá pra fazer os suspiros também com eles, né? Aqueles suspiros com o bico de confeitar, tá bom? Mas aí vocês tem que fazer teste. E uma coisa importante, aqui no canal tem uma receita de chantilly. Eu acho que é o chantilly de leite de coco. Essa receita, eu deixei link aqui na descrição, vocês podem pegar essa receita e fazer qualquer chantilly. Basta colocar o leite que você quiser. E por falar em chantilly, eu preciso muito falar sobre os emulsificantes com vocês, que o pessoal também me pergunta muito sobre o emulsificante. Pra que que serve o emulsificante? Ele serve pra aumentar o volume do chantilly. Porque como a gente não tem a clara de ovo, então o emulsificante ele vai ficar, vamos dizer assim, ele vai substituir a clara do ovo. Então é ele que vai dar volume ao chantilly. Algumas pessoas até me pedem pra não usar o emulsificante, porque é muito químico, né? Eu concordo, eu também não quero usar mais o emulsificante. E mais, alguns emulsificantes tem leite de vaca, né? Ou derivados do leite. Então é bom você que é vegano antes de comprar o emulsificante. Ou se você for fazer um chantilly para algum vegano, é bom que você olhe no rótulo pra ver se tem alguma coisa de origem animal. Geralmente é algum derivado do leite, tá? E outra coisa, por enquanto tem o emulsificante, mas eu já, nos meus chantilly's, mas eu tô fazendo experiência pra colocar uma coisa mais natural. Eu sei o que vocês vão me perguntar, aquafaba. Eu fiz a experiência com a aquafaba, inclusive tem receita de aquafaba aqui no canal, deixei link na descrição. Mas eu odiei. Tinha gosto o chantilly de grão de bico, eu coloquei uma colher de essência de baunilha, não adiantou. Continuou com gosto de grão de bico. Eu falei grão de bico? Não sei. Eu tô falando rápido pro vidro não ficar longo. E tinha gosto de grão de bico, eu odiei. E não fez aquele volume todo que eu vejo nos vídeos, né? Que o pessoal mostra o chantilly de grão de bico fazendo um volume incrível. Eu não sei como é que fazem isso, porque eu vi na batedeira, fiz tudo e não ficou. Ficou tipo uma espuminha. Então é isso, eu tô fazendo experiência assim que eu conseguir uma coisa legal mesmo, natural, mais natural, ou próximo do natural, pra tirar o emulsificante. Eu juro que eu boto a receita aqui pra vocês do novo chantilly sem emulsificante. Sobre os tipos de açúcar, eu uso cristal uma vez na vida agora. O demerara é o que eu mais uso, porque eu adoro. E uso na maioria das receitas e tudo. Só nos meus sucos de frutas que eu não uso açúcar nenhum, tá? Eu tento diminuir o açúcar, não quero tirar o açúcar totalmente. Eu gosto de açúcar. Mas eu acho que, por exemplo, o suco de frutas, se a fruta já é doce, você vai botar açúcar pra quê? Entendeu? Melhor você ter um suco mais natural. Mas tem muita coisa que eu uso ainda, meus doces, eu uso açúcar, geralmente demerara. O açúcar mais caro eu uso uma vez na vida, porque eu não gosto dele. Eu acho que ele deixa tudo escuro, feio. Eu não gosto de comida feia. Não gosto de comida apagada. Gosto de comida viva, assim, com a aparência viva, né, colorida. E, então, eu só uso quando não tem jeito. Como aquela receita do Tepache, deixei o link aqui na descrição, que eu botei o açúcar mais caro. Fora disso, eu praticamente não uso açúcar mais caro. Uso mais demerara. E em relação ao açúcar cristal uma vez na vida agora, eu uso mais demerara no lugar do cristal. E tem um açúcar refinado que eu, por enquanto, deixei de usar. Porque algumas pessoas me disseram que o açúcar refinado, que é aquele que parece uma farinhazinha branco, ele tem aquela cor branca porque tem farinha de ossos pra clarificar ele. Só que eu fiz uma pesquisa e eu descobri que essa farinha de ossos, ela, na maioria das fábricas, das empresas que produzem esse tipo de açúcar, não usa mais a farinha de ossos. Usam um químico lá. Mas eu não tenho certeza, então na dúvida, por enquanto, eu prefiro não usar, tá? Só isso. Agora, em relação ao açúcar demerara, tem uns tipos de açúcar demerara que eu uso, que são bem fininhos e clarinhos, mais claro que outros. Você vai ver que tem diferença. Uns são mais grossos e escuros. Aí eu uso geralmente no café e tal. Mas quando eu quero um doce delicadinho, clarinho, aí eu compro o açúcar demerara mais fininho e mais clarinho. E se você quiser adoçar, por exemplo, o seu iogurte, aí você faz o iogurte e ele tá sem açúcar, né? Se você quiser adoçar ele, por exemplo, com demerara e você não quiser que fique com os granos, eu faço isso. Eu adoço ele. E como ele não vai pro fogo pra derreter, ele vai ficar com os granos, né? Aí o que você pode fazer? Pode pegar uma peneira, jogar ele na peneira, aí vai ficar os granos lá. Ou você pode pegar um paninho, tipo voal, jogar ele também. E aí vai ficar os granos lá, os grânulos lá. E você vai ter o seu iogurte adoçado e com a textura perfeita, sem os granos de açúcar. Bom, agora eu vou falar de alguns temperos, que ao mesmo tempo que algumas comidas veganas eles são maravilhosas, deixam a comida deliciosa, em outras ele pode destruir completamente a comida. Então, por exemplo, eu acho que um dos grandes erros das pessoas quando fazem, e eu cometi esse erro também, quando faz uma comida vegana, as pessoas geralmente querem colocar a mesma quantidade de temperos que coloquem carne, em galinha, mas carne e galinha tem um sabor muito mais forte. As comidas veganas, elas são vegetais, os vegetais tem um sabor mais delicado e chupa mais o tempero. Então, por exemplo, alho. Eu coloco alho no meu feijão, fica maravilhoso. Eu coloco alho no meu arroz, refogado com azeite de oliva e ralado, gengibre, com gengibre ralado e fica delicioso o arroz. Mas uma vez eu coloquei um deite de alho esmagado na minha sopa de legumes e eu perdi a sopa toda, só tinha gosto de alho. Uma vez também eu fiz feijão e o feijão eu sempre colocava cominho, mas nesse dia eu resolvi colocar um pouco mais de cominho. Coloquei uma quantidade que eu via, assim, que geralmente eu via minha mãe colocando em feijão com carne. O meu feijão ficou completamente destruído, só tinha gosto de pimenta cominho. Então, tomem cuidado com esses temperos. Um outro tempero também muito perigoso é o curry ocaril. Eu não sei como pronuncia. Que é um tempero muito usado na culinária indiana e tailandesa. Eu também já usei demais esse tempero e deu super errado. Eu perdi um feijão inteiro porque ficou só com gosto de curry, tá? Aí depois eu fui também e coloquei uma colherinha de café, um quarto de colher de café e ficou maravilhoso o feijão. Entende? Então tem que tomar todo cuidado. Um outro erro também que eu cometi muito, eu espero que você não cometa, é em relação ao sal. Por exemplo, as comidas veganas, se você colocar uma quantidade, um pouquinho mais de sal do que você coloca geralmente, você perde a comida toda. Fica super salgado. Já aconteceu isso comigo com arroz integral, que eu não sabia como fazer. Aí eu comecei a botar, botar sal, provando água, enquanto estava cozinhando e botando sal. Achando que era igual a colocar sal no arroz branco. No final, quando o arroz integral ficou pronto, estava completamente salgado, eu tive que jogar fora. Então não é a mesma coisa, você tem que também ir dosando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenha sido muito útil pra vocês. E se vocês gostaram, lembre de dar um joinha, compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva agora. Beijo e tchau, tchau!